Oi gente, tudo bem? Estou aqui hoje pra mais um vídeo neste canal. Estou aqui hoje, pessoal, pra trazer pra vocês mais dicas e truques aí pros stores do Instagram, tá? Separei aqui pra vocês algumas dicas e truques bem legais que a gente vai tá conseguindo, né, editar os nossos stores sem usar nenhum aplicativo. Eu sei que vocês gostam desse estilo de vídeo, né, sempre que eu posto, vocês deixam comentário. Então, se vocês quiserem mais dicas, mais truques, comenta aqui bastante e deixa bastante like também, porque aí eu sempre, né, tô pesquisando mais dicas, aprendendo e trago aqui pra vocês no canal, tá? Espero muito que vocês gostem dessas dicas, desses truques do vídeo hoje. Deixa o like aí no vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se inscrevam aí no canal e, é claro, gente, me sigam lá no meu Instagram, tá? Ralkyria Brito 10. Se usar alguma dessas dicas, desses truques, me marca lá nos stores porque eu tô sempre, né, repostando o pessoal que me marca e reposta nos meus stores. Então, vão lá me seguir também, tá? Então, é isso, gente. Vamos lá agora mostrar pra vocês, né, algumas dicas e truques bem legais aí pra gente tá fazendo nossos stores. Então, pessoal, vou mostrar aqui pra vocês a primeira dica aí pros stores, tá? Que é uma nova função aí, né, no Opções Criar, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. A gente vai entrar aqui no Instagram. Vou ver aqui nos stores, aqui em cima. E aqui embaixo a gente vai arrastar e vir aqui, ó, no Criar, tá vendo? Nessa opção aqui embaixo, Criar. E aqui no Criar tem uma nova opção, né, uma nova função bem legal, que é essa opção aqui, ó. Essa daqui, de cartões, que o stores, né, cria cartões de aniversário aí pros seus amigos, é... cartões de agradecimento. Então, de aniversário funciona assim, tá vendo? Aqui já tá aparecendo Feliz Aniversário. Aí você coloca o arroba da pessoa que tá fazendo aniversário, tá? No caso, eu vou colocar aqui do meu noivo, ele não tá fazendo aniversário. Mas é só pra mostrar aí pra vocês um exemplo, tá? Vou colocar aqui. E aí o próprio store, gente, já vai carregar, ó, várias fotos que você, né, já postou aí com essa pessoa. Tá vendo? Ó, vários stores aí que eu marquei ele. Ele já vai tá selecionando e postando, né? E você consegue editar o fundo, ó. Se você clicar aqui, ó, você pode tá editando, tá? A cor do fundo, colocando outro estilo, né, de fundo. E você também pode tá colocando aqui, ó, editar também, né, igual o stories normal. Você pode editar, colocar figurinha, escrever mais alguma coisa. Dá pra você, ó, mexer, tá vendo? Nessas partes aqui, ó, dá pra você editar também onde você quer que elas fiquem. E é muito legal essa opção, por quê? Porque aí você não precisa ficar na sua galeria, né, procurando fotos, né, com a pessoa. O próprio stories já mostra as fotos aí que você já tem, né, com a pessoa. E aí você escreve alguma coisinha aí. E é muito legal essa função, tá? E aqui, ó, se você apertar aqui nessa opção dos dadinhos aqui em cima, ele muda a opção, né? Então aqui ele já vai colocar um cartão de agradecimento. Aí você pode agradecer, escrever alguma coisa pra pessoa. Se você apertar novamente, ele vai colocar aqui, ó, só o arroba, tá vendo? Que aí você coloca o arroba da pessoa, ele vai selecionar as fotos e aí você escreve o que você quiser. Se não for aniversário, se não for agradecimento, você pode tá só colocando o arroba que ele vai selecionar, né, as fotos que você tem junto com essa pessoa, tá? Então é muito legal essa opção, ela fica um pouquinho escondida aí, né, nos stories. Mas é bem útil aí pro pessoal, né, que gosta de fazer declarações, de mandar parabéns aí usando os stories, tá? Segunda dica que eu vou dar aqui pra vocês no vídeo hoje é de gifs fofos, tá? Eu selecionei uma lista aqui com vários nomes de criadores de gifs. E vou mostrar aqui pra vocês, porque eu sempre recebo, né, nos meus stories, perguntas, né, indicações de criadores de gifs. E eu vou mostrar aqui pra vocês alguns que eu gosto, tá? E que eu acho bem legal o gif dessas pessoas. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, eu vou tirar uma foto aqui e vou vir aqui na opção de gifs, ó, aqui. E vou procurar aqui, o primeiro que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui, ó, ilustra... ilustrali, acho que é assim que se fala, ilustrali. E ele, ó, tem vários, ó, vários gifs, tá vendo? Legais, diferentes, fofinhos, né, ó. Tem esse aqui de arrasta, é, de fome, esse aqui é muito legal. Então são gifs, assim, bem fofinhos, né, pra quem gosta de usar gifs, é, esse, essa criadora aqui, ó, dos gifs, tem uns muito legais, tá? O próximo que eu vou mostrar aqui pra vocês é esse aqui, ó, mag, mag. Acho que é assim que eu falo também, não sei, mas é assim que se escreve. E, ó, tem vários gifs fofinhos também, ó, maravilhosa, organizada, rotina fofa, tá vendo? Tem uns bem legais pra fazer lista, ó, de mercado, plena. Então tem uns gifs bem diferentes, né, que ficam difíceis de achar se você não escrever, né, o nome da criadora. Outra criadora de vários gifs legais é essa aqui, ó, Malena Flores. Se escreve assim, Malena Flores. E olhem só, gente, os gifs, é, dessa criadora, que bonitinhos, ó, muito fofinhos. Tem Corvex, ó, pra quem gosta de maquiagem, roupinha no cabide, ó, florzinha com setinha. Então tem vários gifs também que são muito legais pra tá usando. É, vários gifs fofinhos também, ó, tem esse aqui, ó, de tape, tá vendo? Notebook. Eu amo os gifs dessa criadora aqui, porque são gifs, assim, bem bonitinhos, né, que ficam legais de usar nos stores. Próxima criadora aí, ou criador, não sei, dos gifs fofos que eu gosto é esse aqui, ó, Gravitando. Escreve assim, ó, Gravitando. Que também tem muitos gifs, olha, gente, que fofinhos que são, ó. Amo, amo esses estilos de gifs. Esse daqui é um dos meus preferidos, porque, ó, tem vários mesmo, bonitinhos, tá vendo, ó. Tem assim, ó, esse momento é meu, oh my god, tem aqui, ó, de recebidos, tá vendo? De caixinhas que vocês podem tá usando. Então tem várias opções legais, né, de gifs pra dar aquela diferenciada aí nos nossos stores. E a última criadora aí de gifs que eu gosto de tá usando é esse daqui, ó, FABILU. E nessa aqui tem várias frases pra gente tá usando, né, nos nossos stores. Tem oi, sorria, bom dia, ó, pra colocar nos stores bem legal. Tem coraçãozinho. Então esse aqui é mais textos, né, mais frases pra gente tá usando, né. Então esses são os gifs que eu gosto de usar, né, os criadores. E eu vou tá criando, gente, no meu stores, tá, um destaque, onde eu vou compartilhar com vocês outros criadores, né, de gifs que eu for descobrindo. Vou colocar esses daqui lá e vou colocar outros também. Então quem quiser, né, mais gifs, quem gosta aí de gifs fofinhos, gifs diferentes, já me sigam lá no Instagram que eu vou criar essa pasta aí com vários criadores, né, de gifs pra compartilhar com vocês, né. Assim que eu for descobrindo, eu vou adicionando lá na pastinha, tá. Próximo truque aí, dica pro stores que eu vou tá compartilhando aqui com vocês hoje. É como eu crio, gente, os meus backgrounds, né, os meus fundos aí pros stores, quando eu reposto uma foto do feed. Tá vendo essa foto aqui? Eu repostei do feed e eu que montei, né, manualmente esse meu fundo, né, esse background aqui dessa foto. Então sempre que eu posto, né, reposto uma foto do feed, eu gosto de fazer esses detalhes, colocar essas coisinhas aqui. E muita gente me pergunta, né, como que eu crio, como que eu faço. Então eu vou tá mostrando aqui pra vocês, tá, como fazer isso daqui, tá. Então vamos lá, a primeira coisa que eu faço, né, é repostar a foto do feed nos stores. Então eu vou vir aqui e adicionar a publicação aos meus stores. Eu sempre gosto de colocá-la assim no meio, mais ou menos assim. E gosto também de mudar, né, a cor do fundo dos stores. Então eu venho aqui no pincel, escolho sempre essa primeira opção aqui, tá vendo? E escolho uma cor aqui, ó, pra colocar no fundo, tá. Vou tá colocando aqui um rosinha, tá, eu acho que esse daqui é um pouco mais claro. Aí eu seguro aqui, ó, se eu quiser outro estilo, né, de cor que não tem, é só segurar na cor que você escolheu e arrastar aí pra escolher, né, outro estilo de cor aqui. Então eu vou colocar mais ou menos essa cor aqui. Vou clicar na tela aqui, segurar e pronto. Já foi aí, né, mudar do fundo aí dos stores. Agora o que eu faço, gente, pra tá adicionando aquelas coisas diferentes? Eu vou vir aqui na minha galeria e eu tenho algumas figurinhas, olha, que eu já criei aqui pros stores, tá vendo? Tem umas aqui, aqui em cima eu tenho outras, quer ver? Aqui, ó, eu tenho outras figurinhas que são essas daqui que eu uso, tá vendo? Essas daqui que tem esse efeito de desenho, né, que fica legal pros stores. E eu tenho um pack, tá, gente? Com todas essas figurinhas aqui, eu já criei um pack, né? Se você quiser essas figurinhas aqui, me manda um direct lá no meu Instagram que eu compartilho com vocês o link, né, de todas essas figurinhas aqui. Quem me acompanha, quem já me pediu, já tem essas figurinhas, né, já consegue salvar. Então se você ainda não pediu, se você ainda não tem, me manda um direct lá no meu Instagram que eu compartilho com vocês, tá? Então eu faço assim, eu escolho, eu sempre gosto de usar essas duas aqui ou essa que também fica legal, eu vou usar essa daqui, tá? Então eu vou abrir, vou vir aqui em copiar e vou colar, né, a foto, a figurinha aqui no meu stores, tá? Vou também deixar linkado aqui pra vocês, tá? Como copiar e colar imagens pro pessoal que tem Android, tá? Então eu vou deixar tudo linkado aqui no card e também aqui no bloco de informações. Então agora eu vou vir aqui em concluir e vou abrir, tá vendo a figurinha? E vou deixar mais ou menos assim, ó. Até sumir, né, a parte que eu não quero que apareça, assim mais ou menos. Essa parte aqui do lado eu não quero que ela apareça porque senão vai ficar, tá vendo, sem começo. Então deixo mais ou menos assim. Clico aqui na minha foto pra ela vir pra frente. E ó, tá vendo? O fundo já ficou diferente. Parece que é um background, né, que eu peguei em algum lugar, mas não é. E também gosto, ó, de tá adicionando outros estilos, tá vendo, de figurinhas que tem aqui, ó. Tem de coraçãozinho que você pode tá colocando. Esse aqui também fica muito legal, ó. Esse aqui, ó, atrás da foto fica bem legal. Eu já usei também pra, no meus stores, tá? E aí eu vou tá colocando aqui agora outra figurinha. Essa daqui, ó, que fica bem legal também. Vou vir aqui em copiar e colar aqui no meus stores, ó. Vou deixar mais ou menos assim. Deixa eu arrumar aqui com as duas mãos. Ó, mais ou menos assim. E o que eu gosto também de fazer é vir aqui nos pincéis, escolher essa primeira opção aqui. Colocar uma cor aqui, eu vou colocar branco mesmo. E deixar o pincel aqui, ó, bem no mínimo, tá vendo? Bem no mínimo. E fazer, ó, várias bolinhas, quer ver? Várias bolinhas assim, que eu acho que também fica legal. Dá um charme já diferente aí pros stores. Eu sempre gosto de fazer isso, tá? Então é bem manual, gente. Quando eu posto, né? Reposto uma foto do meu feed aqui no Instagram, né? Pro pessoal ver. Eu gosto de fazer isso. Uma coisa bem manual, usando as figurinhas. Que é uma opção bem legal aí, sem precisar baixar nenhum aplicativo, né? E usar também os pincéis, mudar a cor do fundo. E olha só como que já fica diferente, né? Parece que eu usei um background pronto de algum lugar. E não, eu criei aqui super rápido. E a última dica que eu vou mostrar aqui pra vocês nesse vídeo, gente, é usar os símbolos do teclado, né? Pra editar os nossos stores. Então, como a gente vai fazer isso? Ó, vou mostrar pra vocês. A gente vai vir aqui no texto. Vai vir aqui na opções de símbolos, né? Que a gente tem no nosso teclado. E vai usar, gente, essa opção aqui, ó, de parênteses, tá? Eu vou colocar na fonte forte. E vou colocar aqui, ó, parênteses. Tá vendo? Essa opção aqui. Dependendo da fonte que estiver, ó, vai mudar um pouquinho o símbolo, tá? Então, eu sempre gosto de deixar na forte ou na clássica. Eu vou deixar na clássica, que eu acho que vai ficar mais legal. Vou aumentar aqui o tamanho, né? Então, vocês escolhem aí, ó, o parênteses, tá? Coloca aqui em concluir. E ele já vai virar, gente, ó, uma caixinha de texto, ó. Se você aumentar aqui e posicionar... E ele vira, tá vendo? Uma caixinha de texto, ó. Vou escrever aqui alguma coisa, quer ver? Vou escrever aqui, ó. Love. Vou aumentar a letra. E o legal é posicionar a letra meio que tortinha, sabe? Acompanhando a risca aqui do seu... Desse símbolo, né? Então, vou colocar aqui, ó. Love. Vou escrever aqui e já volto aí pra mostrar pra vocês o resultado, tá? Ó, já criei aqui, ó. E olha só como que fica legal, gente. Usando só os símbolos aí do teclado, tá? E aí, gostou do vídeo? Gostou das dicas? Então, se gostou e não deixa o like aí no começo do vídeo, já deixa aí agora. Se inscreva aí no canal, tá? Tô trazendo aqui pra vocês toda semana dois vídeos novos. Então, já se inscreva pra não perder nada. E é isso aí, gente. Um super beijo. E como sempre, né? Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!